Vamos agora conversar rapidamente com o Evaldo dos Santos, que é presidente da Associação de Ciclomotores do Brasil, a Asconcibra. Evaldo, bom dia. Muito bom dia a vocês. Evaldo, você está falando de onde? Bom, agora atualmente eu estou em Governador Valadar, mas a nossa entidade reside lá em Ubar. A sede é lá em Ubar. Beleza. O Evaldo, está havendo aqui, aliás em todo o Brasil, uma série de dúvidas em relação à condução da Cinquentinha. Então o delegado titular aqui da região, ele anunciou que a cobrança da habilitação para os condutores dos ciclomotores de 50 cilindradas para baixo estava suspensa. E o que que, como é que a associação está se mobilizando nesse sentido? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de dizer o seguinte, a nossa instituição, a nossa associação, ela existe desde 99. Ela foi fundada em 17 de janeiro de 1999, um ano após a instituição do novo Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente tem dito coisas com muita propriedade com relação aos ciclomotores. E eu quero dizer que há muita desinformação e muita falta de conhecimento de muitas das autoridades. Quando fala do assunto ciclomotor. Há uma tremenda confusão de relacionar o ciclomotor com o motocicleta e com os demais veículos automotores. ciclomotor tem uma definição e um conceito diferente dos demais veículos automotores dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E por falta de conhecimento de muitas das autoridades, eles relacionam o ciclomotor com as motocicletas e os automóveis. E é justamente isso que tem acontecido. Então, para que essas autoridades respeitem a lei, respeitem o Código de Trânsito Brasileiro e respeitem a denominação do ciclomotor dentro do CTB, foi necessário que recorrêssemos à justiça para que ela colocasse as coisas no seu devido lugar. Então, com relação a isso, eu quero dizer o seguinte. A Resolução 168 de 2004, que regulamentou a autorização para conduzir ciclomotor, ela foi regulamentada de maneira equivocada. Ela gerou um conflito com a lei. Resolução do CONTRAN não é lei. Ela tem força de lei, sim, mas ela não pode gerar conflito com a lei maior. A lei maior que rege o trânsito brasileiro é o Código de Trânsito, que é constituído de 341 artigos e que determina a lei. E, felizmente, nós vivemos num país democrático, onde temos a nossa Constituição e temos as nossas leis, que têm que ser respeitadas. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude da lei. Para se mudar a lei, é necessário que se passe pelo Congresso Nacional, onde estão os representantes da população, para poder mudar alguma coisa que diz a lei. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que a lei sempre foi muito clara, através do artigo 141. Ela diferencia a autorização para conduzir ciclomotor da habilitação. E é isso que não estava sendo considerado. As autoridades queriam impor, induzir, coagir as pessoas a procurar uma autoescola, passar por um processo de habilitação, para tirar uma CNH categoria A. Quanto que o ciclomotor é um veículo distinto dos demais veículos automotores, de acordo com a lei e de acordo com o veículo. Porque ele oferece muito mais segurança ao condutor, ele traz limites de velocidade para o condutor. E a gente sabe que a velocidade é um dos maiores causadores de acidentes de trânsito. Então, há que se respeitar a diferença do veículo. Nós não estamos dizendo aqui que a pessoa não tenha que ter nenhum preparo para conduzir ciclomotor. Nós não estamos aqui defendendo que as pessoas não usem organizadamente o ciclomotor. Mas nós estamos defendendo a diferença do veículo e os benefícios que esse veículo pode trazer à sociedade. Quando se relaciona esse veículo com motocicleta ou automóvel. E é essa distinção que tem que ser respeitada. As autoridades e os órgãos públicos devem regulamentar o ciclomotor de acordo com a lei e conforme é o veículo. Porque se regulamentar e cobrar do ciclomotor as mesmas coisas de uma motocicleta, simplesmente vai extinguir um veículo que tem muito benefício a dar à sociedade. É isso, sem dúvida nenhuma. Agora, eu pergunto, a situação agora, a cobrança da CNH ou da autorização está suspensa. Mas isso não tira o fato de que o veículo tem que estar documentado, ok? Outra situação é o seguinte, eu vou deixar outro esclarecimento para vocês quando se fala do registro de licenciamento. Recentemente, mais precisamente, em agosto deste ano, o DETRAN de Minas Gerais baixou a portaria 862, dando um prazo para que os veículos ciclomotores fossem registrados e licenciados pelo Estado. Só que depois dessa portaria do DETRAN, que foi lá em agosto deste ano, houve novas situações. Uma das primeiras situações que houve foi uma nova negociação com a líder seguradora com relação à cobrança do seguro DETRAN para os ciclomotores. Já foi determinado, a líder seguradora já se manifestou que a partir de janeiro a cobrança do DETRAN para os ciclomotores não vai passar de R$ 100. Outra situação é que depois da portaria do DETRAN, houve uma nova resolução em âmbito federal, que vale para todo o Brasil, ditando novas regras para o registro de licenciamento do ciclomotor. Isso após a portaria do DETRAN. E além disso, agora, recentemente, nós tivemos essa decisão judicial que foi para que os órgãos estaduais não mais usem a atribuição da Resolução 168, que gerou conflito com a lei. E essa decisão judicial não deve cair por terra, não. Porque o próprio DETRAN, o próprio Conselho de Trânsito, já manifestou que para o ciclomotor deve emitir uma nova resolução, considerando as diferenças do veículo, para que ele não passe pelo mesmo processo de habilitação no qual estava sendo imposto aos condutores. Então, a gente entende com muita clareza que, a partir dessa decisão judicial, esse prazo que o DETRAN determinou para o registro de licenciamento dos ciclomotores até novembro deva ser prorrogado até o ano que vem, mesmo porque há uma desorganização imensa quando se vai levar o ciclomotor para registrar e licenciar, porque quer se cobrar ainda valores que não são para o ciclomotor. Então, também outra coisa, além de querer cobrar valores que não são para o ciclomotor, estão cobrando, em alguns casos, retroativo ao ano passado o valor de seguro obrigatório. Sendo que a própria líder seguradora já determinou outro valor para o seguro depravado dos ciclomotores. Então, há uma desorganização, uma desinformação das autoridades de trânsito em vários estados. E nos estados, sem ser o de Minas Gerais, a gente tem já sete estados que isentaram o IPVA para os ciclomotores. A gente tem um estado que já determinou as taxas com o valor de 75% de desconto para os ciclomotores quando se compara aos outros veículos. Então, e nós, a nossa entidade também está trabalhando junto à Assembleia de Minas Gerais para que o Estado, o Governo de Minas Gerais, respeite e determine uma nova regulamentação, um novo registro de licenciamento para os ciclomotores, observando a diferença do veículo e respeitando, assim, impondo novas taxas para o registro de licenciamento dos ciclomotores. A gente está trabalhando junto à Assembleia de Minas, que inclusive na semana que vem teremos outra reunião lá com comissões de deputados para que o Governo envie para aquela casa uma nova norma, ou novas taxas para registro de licenciamento dos ciclomotores dentro do Estado de Minas Gerais. O Evaldo, agora, nesse momento, enquanto está esse impasse, essa indecisão, o que você recomenda para os proprietários, para quem tem o ciclomotor e para quem tem que negociar o ciclomotor? O que ele diz? Olha, vai precisar de cadeira... É importante saber o seguinte, é importante saber o seguinte, nesse momento tem que se respeitar a decisão judicial e ela não veio para ser derrubada, não. Ela veio para organizar a coisa. E para organizar a coisa, o CONTRAN deve baixar uma nova resolução tirando de dentro do processo de habilitação a autorização para conduzir ciclomotor. A autorização para conduzir ciclomotor não é carteira nacional de habilitação. ciclomotor não circula em âmbito nacional. Ele é restrito a uso municipal, em perito urbano, em vias e rodovias com velocidade limitada. Então, o documento, a matéria aplicada ao condutor de ciclomotor é completamente diferente. Os valores são completamente diferentes. E isso, por decisão judicial, foi agora levado para que o Conselho Nacional de Trânsito, através do DENATRAN, faça uma nova resolução, respeitando o Código de Trânsito Brasileiro e instituindo uma nova regulamentação para a autorização de ciclomotor. Então, atualmente, o que o condutor precisa aportar? Ele precisa aportar a nota fiscal do veículo, que identifica a origem do veículo, e precisa aportar o seu documento de identidade para provar que ele é maior de idade e pode conduzir o ciclomotor. É o que precisa no momento. Isso também é importante. O condutor do ciclomotor tem que ser maior de idade. Ele tem que ser maior de idade. E tem que seguir a regra do trânsito também. Ele tem que ser penalmente imputável para responder em qualquer questão relacionada a trânsito. Ele responde criminalmente, ele responde às possibilidades normais dentro do acidente de trânsito. Por isso que ele tem que ser maior de idade. Então, o fato dele não ser obrigado a aportar uma habilitação, mas a obrigatoriedade de que o condutor seja maior de idade, isso existe? Com certeza, com certeza a lei é muito clara nesse sentido. Para conduzir ciclomotor, tem que ter 18 anos. Ele tem que responder pelas suas responsabilidades. Não pode ser menor de idade. Evaldo, então, eu te agradeço a participação do nosso programa. E eu gostaria de contar com você mais uma vez, quando a decisão do CONTRAN já sair, para a gente explicar sobre isso aos ouvintes, pode ser? Com certeza. É importante destacar que o condutor de ciclomotor tem o seu veículo e ele tem que ser considerado como ciclomotor e ele tem muito benefício a dar com relação à segurança. Não pode relacionar acidente de motocicleta e de automóvel com ciclomotor, não. São veículos diferentes e as pessoas que têm o seu ciclomotor vão ter o direito de ter um documento com mais facilidade, proporcional à dimensão e ao impacto dos veículos no trânsito. Isso não é a Carteira Nacional de Habilitação. Isso já é uma decisão judicial e não vai mudar não, por quê? Porque o CONTRAN já aceitou essa, vamos dizer, essa diferença do veículo e já vão trabalhar em uma nova resolução para regulamentar a autorização fora do processo de habilitação. um documento diferente da Carteira Nacional de Habilitação. Ok. Evaldo, muito obrigado pela sua participação. Conversei aqui com o presidente da Associação de Ciclomotores... Como é? Condutores de Ciclomotores... Associação dos Condutores de Ciclomotores do Brasil, Asconcibra. Asconcibra. E eles estão na disposição. Ok, Evaldo, muito obrigado. Obrigado.